Tem a palavra a Sra. Deputada e Luísa Apolónia. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, o PEV tem chamado a atenção aqui no Parlamento por inúmeras vezes para os efeitos já mais que visíveis e sentidos decorrentes das alterações climáticas que perspectivam uma tendência para fenómenos intensos e de extremos climáticos. O país foi, nos últimos dias, fustigado por profundas intempéries com um episódio climático extremo ocorrido entre sexta e sábado, que pôs uma vasta extensão do território a viver de ventos fortes que chegaram a atingir os 140 km por hora e chuvas intensas. Daqui decorreram consequências muito sérias e preocupantes, como a devastação de explorações agrícolas, o corte de eletricidade e de água a milhares de pessoas, algumas por dias seguidos e, em alguns casos, ainda não resolvidos, a degradação de equipamentos coletivos e de património cultural e natural, como aconteceu com escolas, piscinas municipais, monumentos, centros históricos, matas, como a do Boçaco, árvores arrancadas pela raiz, bloqueio da circulação de transportes, entre tantas outras consequências concretas, a maior das quais, sempre revoltante, que é que se prende com a própria vida e com a integridade física. A primeira nota que o PEV gostaria de deixar a este propósito é que Portugal precisa de promover uma adaptação mais eficaz, ainda que com óbvia impossibilidade de controlar tudo e todos, a estes fenómenos meteorológicos extremos. A capacidade de adaptação tanto se refere a mecanismos de prevenção de consequências mais devastadoras, como a uma capacidade de dar resposta à regularização das situações de destruição. A segunda nota prende-se com o facto de haver uma necessidade absoluta que a dimensão do fenómeno natural não transporte consigo uma inevitável tragédia social. E é justamente isso que ameaça acontecer, designadamente, no que diz respeito aos pequenos e médios agricultores. Com efeito, a devastação de instalações, equipamentos e explorações agrícolas decorrente da forte intempérie, pôs em risco imediato a capacidade de sobrevivência de agricultores e das suas famílias, bem como uma parte importante da capacidade produtiva do país. Estamos, portanto, a falar de pessoas que, de repente, se vêem sem nada do tanto que construíram com o seu trabalho. Os prejuízos são muito elevados, pese embora ainda não completamente contabilizados. A questão está em saber quem assume esses prejuízos. Veio a senhora Ministra da Agricultura anunciar que os agricultores prejudicados se podem candidatar a verbas do Programa de Desenvolvimento Rural, do PRODER, com um financiamento garantido de 75%, sendo que os restantes 25% ficariam a cargo dos agricultores. A questão é que há pequenos agricultores que perderam tudo, tudo no presente e no futuro imediato, porque perderam o rendimento decorrente do potencial produtivo das suas explorações. Não têm como gerar o encargo de pagar 25% das verbas necessárias a um investimento de reparação ou cobertura dos prejuízos. Oferecer-lhes 75%, sabendo que não têm forma de pagar os restantes 25%, é o mesmo que lhes dizer que perderam tudo e é sem nada que vão ficar. Ainda por cima, quando são estes pequenos agricultores que mais têm dificuldade de acesso ao crédito. Para os grandes proprietários agrícolas, a conversa é bem diferente porque podem pagar. Ora, face a esta situação, é preciso atribuir ajuda criteriosa e positivamente discriminada na medida das necessidades reais de cada um e há pequenos agricultores que precisarão de uma percentagem muito maior ou até total a fundo perdido. E claro, se em Portugal existisse um seguro agrícola de gestão pública, muito seria diferente no que respeita à reparação de danos. Não tenham dúvidas, senhoras e senhores deputados, que se o PRODER for o único mecanismo de ajuda, tal como anunciado pela senhora ministra, são as grandes explorações que vão absorver praticamente tudo e há muitos pequenos agricultores que engrossarão os níveis de desemprego ou de maior pobreza. Essa situação tem que ser evitada a todo o custo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Em Portugal, temos exemplos de gritante injustiça na disponibilização de apoios ou na falta dessa disponibilização. O PEV esteve há pouco tempo em visita à costa norte da Ilha da Madeira. Os concelhos de Porto Muniz e São Vicente, fundamentalmente nas freguesias da Ribeira da Janela e do Seixal, foram completamente fustigados pela intempérie de novembro de 2012. O cenário é, passado este tempo, dantesco. Casas quase suspensas, pedregulhos praticamente soltos em risco de se soltarem em costa abaixo, levadas obstruídas, terras e socalcos agrícolas literalmente destruídos. Neste cenário, as populações transmitiram aos verdes o medo com que vivem dia a dia, decorrente da instabilidade daquele território, navegam em ausência de segurança, questão que até promove o afastamento de turistas, e perderam meios de subsistência designadamente na agricultura. São fontes de empobrecimento económico, social e ambiental daquela área geográfica. Nada foi feito para a reparação de danos, a não ser a desobstrução de estradas. Nada mais. É território e são populações completamente abandonadas, quer pelo Governo Regional, quer pelo Governo de Portugal, que não prestou o meio de apoio e, consequentemente, nenhuma solidariedade com estas gentes desarmadas de segurança e de formas de subsistência em novembro do ano passado. Se a Lei de Meios doutou a Madeira de um financiamento destinado a cobrir e a reparar prejuízos causados pelo drama do 20 de Fevereiro, e se essas verbas estão a ser mal usadas para intervenções duvidosas e até que podem comportar risco de segurança, então o que se requer é fiscalização e garantia de que os fundos são usados para destinos sustentáveis e positivos. Mas abandonar o princípio da solidariedade e do auxílio às populações não é definitivamente solução. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o que os verdes requerem com esta intervenção é responsabilidade, competência e pronta ação ao Governo de um país que conhece já vezes demais os fenómenos climáticos extremos, as vulnerabilidades do território e as suas dramáticas consequências ambientais, económicas e sociais. Muito obrigada. 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 A senhora Heloísa Apolónia tem quatro perguntas, dos senhores deputados Miguel Freitas, do PS, Pedro Lince, do PSD, João Ramos, do PCP e Abel Batista, do CDS-PP. Responde dois a dois. Senhor deputado Miguel Freitas, faz favor. Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Luísa Apolónia. Em primeiro lugar, registar o facto e agradecer o facto do PEV ter trazido este tema a debate hoje com a sua intervenção política a este plenário. De facto, houve prejuízos abultados na agricultura portuguesa, em várias regiões do país e naturalmente aquilo que se espera, para além de uma presença como aquela que se verificou por parte da senhora Ministra da Agricultura no terreno, é uma resposta que não seja uma resposta ambígua, nem que seja uma resposta pouco convincente. O que se precisa é, de facto, que haja um tempo para fazer o levantamento rigoroso dos prejuízos, mas que essa resposta seja uma resposta de acordo com aquilo que se passou. E, portanto, do nosso ponto de vista, ter remetido imediatamente e apenas para o PRODER parece-nos uma resposta, repito, ambígua e pouco convincente por parte do Governo. E, portanto, gostaria...